A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já apanhei 10? Estás a vir 10? Foda-se, a sério Pau com a espiça, aí está Com um gajo já aqui Vem mano Foda-se, tu és sempre com gajo Tu és o Nightmare o gajo Não mano, eu vou te dar a cena, a minha cena é que é tipo Eu sou o cara Que pega tudo na lá Quando tem gando a começo, tipo gando das cenas Não vejo ninguém Quando... O pior que uma espiça, aí está Aí está, 70 pessoas aqui, tudo aberto Aí está, portas duas abertas Quem está aqui em cima, já atrás a mim, exato Fechado a porta, vê se ela atrasa-me um bocado Não foi possível, continua a correr o Night Não faleças agora Já te disse, isto é outro game Nada a ver, estás a ouvir a... É normal, já um jogo a um bocado, este é outro Vamos ao Night, não percebeste a ideia que eu te dei? Não, pode-se repetir que eu percebi Mas eu quero que te repites só para fazer as figuras de urso Eu não tenho absolutamente nada Nem uma faca, nem o caralho, na boa Olha, eu tenho dois maus, mano Por acaso, bala com o gajo na chamoneta, mano Mas sabes quantos pontos já tenho? Tenho 27, não encontrei nada ainda Sabes quantos pontos já tenho? 62 Já começou tipo a um minuto Olha a moça na azul Ih, este santo na azul é sendo mais arriscado de sempre Se alguém chegar ali tipo, oh, empurrado É na ponte? Não É um que fica mesmo tipo em cima de uma pedra mesmo na pontinha Estou-me a arriscar, mano Espero, se está aqui alguém estou fodido Espero que não esteja, não veio, não veio, não veio, não veio Estou-me a encarar as probabilidades Calma, aquilo não está aberto Nice! Bom berro, gostei Hã? Bom berro, gostei Gostaste? Bem, estou a arriscar abrir aqui uma casa Nice? Eu não acredito saber ter esta merda What the fuck? Ah, está aqui mais merda Yes, tango knife Aí está, quem espera sempre a alcançar Olha, encontrei um hammer, yay mano Iron Force King E um gajo aqui Foda, sempre gajo, sempre gajo Ainda não vi ninguém, mano Impact Granade Oh my god, Bandits Isto é a merda mais fixe de sempre, mas... Puta que os pariu Vais morrer outra vez? Ah, tiveram um birdinho Mas se apanhaste Impact Granade? Hã Mas não vou matar o gajo Vou cagar no gajo e vou fugir Porquê, oh f... Porquê que és... Puta, sério O que é que se passa? Porquê que os gajos... Mano, não falo certo Porquê que os gajos mandam aquela... Ativam aquela merda Depois de começarem a correr feitos altários? Porquê que num tipo simples... Outra... O objetivo daquilo é mesmo tipo Fazer-te isto, né? Puta, ativaram duas seguidas Eu estou a correr feitos estúpidos Nice Sabe quando eu estava a ver a casa A casa tipo mesmo... Casa cheia de merdas E o caralho Vejo Knight a ver as casas cheias de merdas Nada, tipo parece ser um gajo feito estúpido Que ativa duas merdas verdes seguidas E começa a correr no lado oposto Nem sequer bem para mim Eu fico do tipo Não, não vou vender a backpack Não preciso já Tem-me um pack de granete para vender Mas eu não vou vendê-la já Porque pode ser necessário, percebes? Que que é Knight? Mais sete, exato Nuno agora vai jogar de outra maneira Como utilizou o backpack O jogo totalmente mudado Olha aí E tal juntaste-te a mim? Entretanto Já te disse para o pomido Falei-te, esses primeiros drops Nuno vai estar lá para os a caçar E está bem, vou lá contigo Mas... Ok, uma faca melhor Eu já tenho tudo Tenho pontos Tanto knife Pronto, também tenho pontos Tango knife Tanto É tanto É tanto Não importa Time tracker Muscle milk Full merda já Fiz de vender Se for lá aqui em cima que deve ter Para vender aqui a impact runeade Mas eu acho que no meu pedido drop O meu drop só dá pizza Qual é que dá o teu drop? Dá tipo uma manchete Acho que eu acho que é manchete Parece que uma espada vai dar grande Estás a ver? Ou está aqui um vejo Poderia ver mais oito Olha estou perto de ti Por isso vem para a minha beira Se passares por estação Não, não é para mim Nuno Não estou morrendo cara Estou, está controlado Ainda está controlado Mas tu deixas chegar ao incontrolável Por que deixas chegar ao incontrolável Quando tu podes vir para a minha beira E tenho 102 pontos já Oh maio, dá-me uma característica Não, não, não foi para ti Estou de 300 mano Eu disse para tu Bis logo no início cagares no gajo Gajo foi burro Gajo foi burro Gajo foi burro Está morto Está morto Está morto Vou morrer o que? De qualquer forma estás a sor És uma vítima Possível de violência doméstica Por isso não faleças Ok? Estou a ver que está aí Alguém que tipa a tobeira Está Está nada Estou a supor Estou a supor Está nada Está calado Estou num assusto Apenha uma manchete do chão Queres uma manchete? Não, já tens arma Ah sim sim E depois vou fazer um airdrop Por isso Deu para ti Não mas isto foi fudido O chocache foi burro Sabes o que é que ele fez? Entrou em desespero O que é que fez? Ah tipo Atirou uma faca Ficou na merda Atirou-me na faca E eu depois não o deixei chegar à faca outra vez Estás a ver? Ficou com a padrita Dá-me com a padrita Ah quem for ao mid agora Oh my god Vamos ao mid Está a andar já Não 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 vamos ao mid nada Espera aí Eu acho que consigo fazer já o meu airdrop Estás a cagar para o pessoal Tem pontos Por isso Não consigo Nate Sabe quantos pontos tenho? Quanto? 190 Muito preciso Vai buscar aquela Eu tenho ali uma caixa aqui dentro É isso mesmo A partir de agora Mas eu não queria destas caixas Eu queria das caixas que estão no mid É igual São os dois mesmo Não mas as outras caixas Não estás a perceber As outras não desplodem O que é que tem aí dentro? Deixa-me bater essa merda só a favor Fica um airdrop Onde é que se vale? Dá o pizza Fica um airdrop Se consegue meu nariz WTF Estão-me a ligar no Facebook Puta que pariu mano Quem é que está no Facebook Enquanto está a gravar um vídeo? Não no telemóvel direto Estou no Messenger Para? Porque estou sempre no Messenger no telemóvel Não está nem a proteger Estou anda Vambora Já está feito Puta estou a fazer o airdrop mano Mid A caminho do mid Lá Mesmo à beirinha do mid Lá Olha eu vou vender a minha faca Não vou vender a minha faca nada Bora lá Eu não tenho um arco Não tenho um airdrop Não vou chamá-lo porque é uma merda Vambora Vambora Eu quero um airdrop Mas pronto Está na hora Oh vamos pedir o airdrop Antes de chegar ao mid O que está no mid é aos 15 Puta Eu fico com uma arma de jeito e um arco E até tu és essa faca a ti Eu tenho essa faca já Ponto eu vou deixar isso sozinho Está bem É que eu tenho um airdrop Exato disso Arrisquei tudo nisto Não vou agora tipo Não 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 vou Estava esperado 3 dias Eu não tenho Eu estou equipado Não importa Vem saber a lei do mid Eu tenho a mesma coisa que tu Tem tanco de neve Mais nada Mais nada Tem stun gun diz o caralho Já vendi tudo Já vendi tudo Pronto tenho tanco de neve Mais nada Mas aquela arma Ou o bastão Ou o machado Aquela merda boa Que vem para o mid Tem de ser para mim Mas ele não disse que chegou ainda Não chegou ainda Calma Claro que não chegou ainda Mas está a breve Para chegar E quando estiver a breve Não vai sair do sítio Onde está Mas quando eles avisam Não é demora Olha ok Dá para vender aqui merdas Ok nice Consegue vender aqui merdas Consegues ir lá em cima Já posso perder o airdrop Tem alguém? Não Não estava a tentar ouvir Para ver se estava Podia-me agora ser uma sniperzita aqui Podia E era bastante bom Não Sem-me uma bowie knife Puta que aparel Melhor que essa Certeza Não dá mais speed só Mais Olha Estou a pedir um drop Agora ao menos vais para a minha beira do mid Não é? Onde é o meu airdrop Foi-se mesmo bom Que vez fosse pedir um airdrop no mid Acho que é aos 15 ou aos 10 Vou ficar aqui e ficar aqui perto Cagamos Estou a abrir do airdrop Tens arco? Nope Já disse que não tenho nada Tanque com neve Qualquer merda para atirar Qualquer merda para atirar para ir para o drop? Não tenho ali aquela caixa para atirar ali para o bolso Está ali uma caixa Está aqui uma caixa aqui a minha beira ou não? Está aqui outra caixa Eu tenho para abrir as duas Não vou Estão a abrir a minha beira aqui depois Ahhhh Estamos a falar o mesmo assunto O que é que saiu? Alto Calma Levei uma seta Não perdi vida Levei tipo oh Mas estou a sair Não subas as rampas B2 Aí está Ahhhh Dei ontem uma cena daquelas de luz a sério? Ah foi isso Tom De boa Está ali um gajo no mid Está ali um gajo no mid Com armor Está bem então eu tenho um ataque de beisebol E a tanque com neve Taque de beisebol O que? É longe aqui não existe nada Ui What the fuck O que é que foi? Estás fudido Não vais chegar ao airdrop Essa cena depois desaparece Não desaparece Foda-se Gostava de não disparares para aquela Orange juice Oh Está ali o gajo Está ali o gajo Caralho Não o gajo está no mid mesmo Achas que vou nele Estás drogado aqui O gajo depois Exato Estou acertada Foda-se Tem-me aquela Estão dois Meta o Orange juice Olha está Sua-ru Sua-ru Então o gajo entraste aí What the fuck Estamos a ficar na merda Por causa disto Não é nele Não é nele caralho Estás a ficar com o drop Bem 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 Caralho caralho Bem jogado Calma Onde é que está o gajo Onde é que está o outro gajo Não sei O outro gajo estava aqui Há dois segundos atrás Não sei O outro gajo estava aqui há dois segundos atrás Não está a puto da boia knife Oh my god Está Outro gajo, eu matei alguém Fugiu, fugiu Matei-o, matei-o, matei-o Eu acho que matei-o Não, eu matei outro Ou foi este Está ali, está ali Estou suríssimo Caralho, os gajos não estão aqui Estou a vencer Estou a imaginar Não, mano O gajo ativou esta merda Olha, anda cá Para tu perceberes como é que funciona isto Nuno, olha uma coisa Vamos fazer uma coisa Preciso de vida Eu também Então anda comigo Eu vou buscar para vir aqui Aos drops do me Estás a ouvir? Já te disse que os drops do me Anda comigo, estou-me todo à seta Foda-se Tu não tens arma? Tenho mas Nuno, foda-se Enquanto estou a ver Quer que alguém me proteja o cu, não é? Não, mas este é um PVP E tenso Fechar para toda a porta Também quero para a vida Pega, pega Por que isto? Manda essa merda lá em cima Rápida, lá para cima tu Mas eu quero-me ter vida também, não é? Está o que eu estou a dizer? Ponto O vosso foi uma Oranjo Jesus Numa fight estúpida Mas se não fosse Oranjo Jesus Tínhamos morrido Mandei-o uma bordoada, mano O gajo perdeu tipo 70 de vida Ainda está a subir? Não Cossenas mesmo puxado atrás Eu tenho que ter nada Eu ia vender aquela merda Que disse mesmo Safoda Foi bem mandada Vambora Já tenho dinheiro para abrir depois de uma caixita Já tenho dinheiro para abrir duas Tenho 80 e tal O gajo roubou-me o arco O arco Agora é que me estou a lembrar? Puto, o arco O arco Levaste-me ali Finanço básico Aí, vê se não Vê se és aí Ope Finanço básico Foda-se Tu vais estar a abusar nas setas Ate um gajo estava a mandar setas Era que o teu... Não, não era No principio não era que o teu ar... Olha lá, está aí o... O ardeuma aqui em cima Está assim já que o labaredo Puto, está aqui um gajo Ajuda, ajuda, ajuda Puto atrás, puta atrás Puto atrás Uuuu... E a concha... Night amatou outra minha Ajuda-me por ti O que 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 ele vai abrir do htf Dele duas por trás Tu num ves... És a mesma cagueta Dele duas cascadas por trás Mal ma o homem É que será que isto me parece mentira É verdade, mano Olha esta merda é tier 3 Queres? Ah, o que... É um paquete Da 8,24 Não da 9,27 Exato, tier 3 Temos queixas aqui para abrir Nuno, vou arriscar já Se a foda Quais queixas? Ah, puta, e tiveste de me tirar a vida a mim também, que inteligência Comeis pissa, lol Deixa-me ir àquela que estou eu Eu tenho o azul, que está ali Comeis pissa, tu fostes comer pissa Num meias com merdas fostes comer pissa Por favor, por favor, por favor, não, 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 não Foda-se É outra, não importa Está ali, é outra, estou a ir buscar-la Mas estou a soro, vou ficar mesmo a soro, está a subir? Deixa-me abrir eu Não, vou abrir eu Ah, queres morrer, né? Pum, estou morto Está aqui Ei, só merda, Dredd O que é que tem aí? Só merda, tipo, ó Só tem merda, olha, tem um... Ei, foda-se que pissa, mano Queixa de meias pissa de sempre Mas não faltam mais duas, sabes que aos 5 minutos vem aquelas lá em cima Bom, tenho preciso de vida outra vez Eu também preciso Vá lá Espera para ver, estamos aqui Não, não tenho queixas Preciso de queixas Vamos dar aqui no, não é assim? Estamos em... Ok, estamos nós Mais dois gays e outro Ok, vamos aqui, estão aquela merda Vender Será que vai ser? Não vamos já esperar Não vamos esperar por isso De qualquer forma O vídeo Se aguentarmos até ao fim já dá, não é? Já tens aí uma... Já tens aí uma... Uma merda de vídeo garantido O pessoal não gosta da Kaling, enfim Melhor jogo da atualidade Admito Admito que é o melhor jogo da atualidade Para o momento... Para, precisas de muita vida, não te esqueças Confirmo que tens de muita vida Pois bem Alguém ficou na pista, quem foi? Quem foi? Quem foi senhor que ficou na pista? Sob... Sabes que eu estou a vender também, Knight? WTF, pegámos isto, pegámos isto Aí está, a vender a mametir LPLPLAY Easy Preciso de fazer setas agora Tido muita vida, eu Não, eu curto até este bastão, olha E este é um kit digno de não utilizá-lo Apesar de eu não ter conseguido o bastão no kit Eu consegui o bastão... Caralho, então O mapa fez um... Mano, eu preciso de setas Preciso de caixas Preciso de caixas, puto Preciso... Tá, preciso de caixas Tenho 90 Tenho 123 Qual é o teu kit? Quem traz no kit? Pisa no kit Uma arma qualquer que eu desconheço Eu acho que é a manchete Mas não me parece que é muito maior Deve ser o sábado Olha, eu te estico Se eu puder até passar-me um kit outra vez Outro impacto de granada? Se sim Queres lutar por ela? Olha, é que vem mais um arco Mais uma bowie knife Ó, dá-lhe aí, dá-lhe aí Meu marido E tal E aí Ele tem... O que é caixa? Não fala sério Temos aqui uma caixa Abre a caixa para explodir Não explodo Não tem mais caixas Ah, bom Puxa já aí Pede já, então O quê? Não, preciso de coisas Preciso de pontos, pá Não tenho direito O que é que tens de ir para vender? Nada Agora Podes ter dito mais cedo Pertendo uma house Vamos lá verificar É isso, mano O que é que tens de ir para vender de coisas? O teu bastão... Não, só tenho o bastão e o arco Nem nada Pendi tudo já Podes ter dito na outra casa Estávamos na outra casa Eu tinha tipo uma armita Um arco Bem tipo um impacto de granada Muito bom para o final Muito bom para o final Para o início e para o meio Muito bom para uma altura crítica Mas no final é mais badi, não é? Afinal Estás a falar porque Nuno deu-des a vitória Com impacto de granada Com uma sniper Com rifle Estás a falar Ali um impacto de granada naquele gajo O gajo até soou Mas eu já te disse Impacto de granada e ele é mesmo bacana Sempre disse Foda-se para mim Mas tipo às vezes quando é tipo Crítico para vender também se vende Agora tipo aqui a parte final Já temos tipo Passos comendo tudo Melhor eu não tenho setas Ou melhor eu não tenho nada exato Tenho o bastão E tenho o arco de pizza Ok Vai nada É que aquele gajo Roubou-me o arco mano Eu nunca mais o vi Ok Confirma se precisa de pau É não está a arrebentar uma área Não percebi que foi nada Estou aqui já a arrebentar uma Não Oh oh Quem é que fez o Foste tu Olha estás a lutar Estás a ouvir Estás a ouvir Não Estão perto de nós Eu ouvi a caralho Foda-se Ou fostes tu Estás a andar e fizes Não 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 Eu acho que a melhor coisa é tipo Mandarmos setas aos gajos Só se eles tiverem pistolas E depois irmos ao Hitman Porque claro As setas dá sempre aquele Dane inicial mesmo para Puxar até 4 atrás da 12 Tenho 18 18 gajos abaixo É isso Tem uma caixa fechada? Não me dai abri-la Podes abri-la Eu vou tentar jantar para o airdrop Eu saio de jeito Se for uma armadura Não Então tenho uma tier 3 Aí está Dois bastões Um em cada mão Agora muito mais Pronto é assim Então estamos a juntar já para o airdrop Caralho Pronto pega lá o bastão Não esse tem sangue Esse é o meu Larga 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 Desculpa-me Tem sangue é muito mais do swag Esse aqui está mesmo novo Curto do sangue Dá mais tipo Aquele de assassino Estás a ver? Não Não é da montagem um tempo Ah tá ali ok Mano isto é fixe Mas esta merda não dá tipo coisa Hummm Não dá o quê? O onde? Estou-me a cagar Oh O que é que está a brilhar aqui? Está a brilhar Está a brilhar Está a brilhar porque está utilizado Está ali um gajo Está ali um gajo Siga vamos nele já já Estás Puto está aqui alguma coisa mas ficou bugada Juro-te Pois está está alguma coisa Não me deu É o arco Não é nada não É é mano Não dá Quando fica bugado assim debaixo está para tu apanhar-se a clicar no é Não dá acabou Nem aparece o nome O meu já ficou bugado e aparece o nome Está ali um gajo Está ali Estão ali dois Está ali uma team Está aqui um atrás de nós Querem matar um primeiro? Vamos um primeiro então Filha da puta Acabou a tua vida Foda-se Enganou beijo filha da puta 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 enganou pá Que puta Fora se estou fodido agora Onde é que estão os gajos? Ui ui tem baita de cenas Impact granade Acabam para agora Estou lagado Ah não estás na boa Puta aquele cabrão enganou mas Não consegui apanhar ó Está bugado Oh my god não me acredito Ah calma Ah puta saí 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 Saií Foda-se Acabou Foge foge Mano foda-se Tret Te honraste a glória mano Honrei a glória Eu quero ir com o rei a glória Puta que pariu esta merda Foda-se Tu és burro mano Aquilo bugou E ao apanhar E aquilo a Mas é que é bom gameplay Vale Cercai Seis 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 Obrigado.